Bom dia minha linda! Bom dia filho, tudo bem? Tô bom! Como é bom? Estou de volta! Fala ai minha rapaziadinha boa, rapaziadinha legal Mas agora não dá pra conversar que eu tô no trânsito Calma ai filho Eita nois, ai do nada Olha onde é que eu vim parar, aqui o maior cenário de filme Tio, cê é louco? Mano, lugar bonito Que isso mano, do nada Realmente eu vim parar num lugar muito f*** Desculpa, mas olha a cor dessa água Parece até que eu tô em outro país Respeita aqui ó, tô na Grécia Na Itália Olha só, lugar bonito mesmo A cor da água cristalina ali pessoal Como vocês podem ver, realmente um negócio bonito Tô falando alto e nem tô percebendo Mas na moral, olha a cor dessa água Olha o lugarzinho Ai ai Por falar em outro país, saudades dos Estados Unidos Mas acontece né Quem sabe uma hora a gente volta E cês nem imaginam quando Nem eu também, não sei Não sei, ó Deixa aí no ar Não sei, não sei Aí agora voltando aqui ao normal O que que eu tô fazendo nesse lugar aqui né Eu disse no começo do vídeo que é bom estar de volta né É bom, na verdade é uma sensação boa estar de volta E aí eu falo pra vocês Como é que cês tão rapaziadinha doida, tudo bom? Na verdade não é bem assim que a gente começa né É com... Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow Sejam bem vindos a mais um dia na minha vida Mais um videozinho aqui meio maluco né mano Ou... Os motoqueiros passam sem dó fazendo barulho mesmo É normal, tem que se acostumar com essas coisas Isso aí não tem como fugir Mesmo porque quando eu tinha carro eu também mal fazia barulho né Graças a Deus Mas enfim, mano ó, é o seguinte Tio na moral, tô encantado, esse lugar é muito louco tio Ó, o bagulho não acaba Mó floresta sombria, macabra e bonita ao mesmo tempo Mas e aí, muito obrigado pelo apoio do último vídeo né Vocês realmente estavam com saudade de mim Isso é muito louco Aliás... E a tosse do último vídeo ainda permanece comigo Tô melhorando, pode confiar Agora voltando aqui ao assunto mesmo, padrão Aqui que nós tava trocando ideia Tô ligado que tipo assim, cês estavam com saudades e pá Cês estavam preocupados comigo Só que eu não imaginei que era um nível tão grande assim Eu não imaginei que era tanta gente, inclusive Mano, vocês não tão ligado o que esse sumiço causou Eu nunca imaginei que ficar um tempinho fora das interwebs, das redes sociais Ia causar tanta coisa E agora que eu olhei aqui, eu acabei de pisar num formigueiro Tá doendo Tá doendo, tomei umas três picadas aqui no pé Meu Deus Formigas Ô tio, respeita, na moral Não vim fazer mal pra ninguém aqui não O bagulho tá ardendo mesmo Enfim, voltando ao papo aqui Tio, cês não tão ligado A parada é o seguinte Fiquei fora Por um mês né Na verdade eu... Até eu também nunca imaginei que ia gerar tanto furduncio assim Que eu ia ficar tanto tempo fora mano Um mês ai show Um mês Mano, isso não é coisa que se faça Realmente fiquei mal né Eu tava com a consciência pesada Mas eu já expliquei pra vocês né Já expliquei e tudo mais E isso gerou mano Um desconforto no pessoal Que velho, vocês estavam muito preocupados E eu achei isso... Mano, juro Achei isso muito foda E isso que mais me motivou na verdade O pessoal preocupado O pessoal querendo saber se eu tô bem E o pessoal mesmo sabendo se eu tava bem ou não Tava tipo mano A gente tá com você E é isso mesmo E boa E aí eu fiquei mó feliz mano Cês são mó foda Na moral Tendo aquela conferida né Pra ver se a gente não tá passando aquela vergonhona alheia muito grande Mas enfim Vamos ver o que causou Tudo esse sumiço Tipo assim, a preocupação de geral Ó, eu vou voltar as minhas mensagens aqui ó Mano, é bizarro velho É bizarro É todo mundo mano Onde você está? Estamos preocupados Ó, olha isso Acheou, onde você tá? Todos nós estamos muito preocupados Fala que você tá bem, por favor Lunardi Lover Desculpa mano Ficou até meio mal, sério Jura, ficou meio mal Olha isso ó O Igor Taylan Mano, você estava onde? Todo mundo preocupado Você desapareceu Olha isso Mano, bizarro velho A preocupação de vocês Tipo, eu tô meio que sem palavras, tá ligado? Vocês me recepcionaram muito bem Vocês estão comigo de volta nessa E eu fico até meio mal né mano Olha isso ó, ó o Cauã Olha como ele escreveu Olha isso Mano, cadê você? Tá todo mundo dos E Esquad Por Ocupado contigo Mano, tô de volta Cauã Fica tranquilo velho Não vou fazer mais isso não Beleza? É nóis, é nóis, é nóis Olha como a Isabelle Dias vem Por favor velho Aparece Tá todo mundo preocupado Desgraçado Juro que vou dar em você velho Se você não aparecer Mano, ela ficou muito brava e é isso Tá ligado? Tipo, aparece maluco Tá tirando nóis Ai ai, mudei até de lugar aqui Refletindo na preocupação de vocês E o pior é que eu não sabia mano Eu não imaginava, tá ligado? Foi mal mesmo não Tô de volta agora Me perdoa aí, na moral Porque olha isso tio A Ana Souza A Ana Souza como vem É, ela mesmo Eita, câmera Que desgraça Misericórdia Meu Deus Enfim, eu vou continuar falando da Ana Souza Que ela falou assim ó Que susto, não desaparece assim Ah, formiga não perdoa mesmo Lugar bonito, mas tem suas consequências Passa aí, show Eu vou te matar Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa Nunca mais me mato do coração desse jeito Cheguei a chorar quando vi a notificação do seu vídeo Saudades de ouvir sua voz Me deixa até mais feliz Que isso gente? Pelo amor de Deus Eu não mereço vocês É ela mesmo Mano, ou, na moral Mano, vocês são muito além de mim Enfim, aí tem a Emily também Olha a Emily Olha o desespero da Emily, mano Olha isso Olha o tanto de mensagem que ela mandou Em tão pouco tempo Ela mandou assim tipo Ô, show, cadê você? Ô, cadê você? Você me assustou, cara Cheguei a chorar Mano, Emily Desculpa, velho Que isso Gente Foi mal Aí eu fico como, né? Eu fico mal Eu me sinto mal Voltar Tô compensando vocês Que agora o negócio vai ser da hora mesmo É isso Vamos continuar Ó, mais coisa Fala meu bom Até que enfim, mano Chorei demais, velho Mas tamo aí de volta Esse ano vai f*** com esse YouTube Porque aqui é outro nível Biner Biner Ryan Tamo junto, irmão Serião Me desculpa aí por toda a preocupação Por ter feito você chorar Se for verdade Eu fico mal, tá ligado? Mas é isso aí, mano Tô de volta E melhor do que nunca Beleza? Agora tem um monte de gente vindo Tem que saber dar aquela disfarçadinha bacana e tranquila Como quem não quer nada aqui, ó Pá Coçando a perna Que formigueiro picou ali Dá uma olhadinha pro lado Assim, ó Como quem não quer nada Um fotógrafo Tô com uma câmera na mão Porque eu sou aí, sei lá Gosto de tirar foto da paisagem E o pessoal olha mesmo O pessoal olha ali no canto ali, ó Olha lá o pessoal passando É, você acha que... Ah, você acha que eu tô zoando Tem que saber dar uma diversificada na situação O pessoal tá de vergonhido Pessoal também não tem a vida pra cuidar, né? Zueira Menino, que susto você me deu Tô chorando até agora Graças a Deus você voltou Aê, tamo junto Escutei, mano Graças a Deus Desculpa pela preocupação, pessoal Desculpa, já pedi desculpa Mas eu peço de novo, mano Olha que ponto chegamos, pessoal O Top Z Squad falou assim Oi, Victor, tudo bem? Estamos todos preocupados com você Você não dá notícias Volta pra casa Sua mãe está preocupada Tem tanta gente atrás de você Estamos todos tristes Volta logo e dá notícias Meu Deus do céu Até minha mãe ficou preocupada nessa situação Não, calma aí Sabe qual que é a história da minha mãe, mano? É que é o seguinte Vocês tão vendo que, mano Agora é uma cena de dor e sofrimento, pessoal Olha só, cuidado É bem triste mesmo, ó Vocês tão vendo que meu celular rachou? Se liga nesse azar O celular ele rachou E foi exatamente no mesmo dia em que eu tirei essa foto aqui pro Instagram Inclusive, se você não me segue lá, é esse aqui, ó Pode seguir lá É nóis Aí, mano, vocês não acreditam Eu pulei na piscina Celular não Ele é resistente Ele é resistente à água, né? Nem é a prova d'água, né? Nenhum celular é a prova d'água Até onde eu sei Na verdade posso tá falando bosta Mas meu celular ele é resistente à água Acho que por 30 minutos Eu fiquei 30 segundos com ele na água E ele parou de funcionar E foi exatamente nesse dia que meus amigos começaram a ir atrás de mim Que, mano, o vírus fez o vídeo dele E que a minha mãe também queria falar comigo, tá ligado? E aí em geral ficou mó preocupado E meu celular só tava queimado lá mesmo Aí eu coloquei no arroz E depois de dois dias ele voltou a funcionar É, a tática do arroz é infalível Mas enfim Mano, olha essa Victor, seguinte Se você não voltar para sua casa Coisas horríveis vão acontecer Porque você some e não dá satisfação Então se você não voltar a gravar Você não terá mais inscritos E o YouTube irá pagar sua conta É, a Evelyn tava braba, fio Olha isso, mano Não é zoeira não A Evelyn tava braba mesmo Foi mal, Evelyn, ô Aí, mano, vocês fizeram campanha Vocês fizeram imagem Olha isso Cadê você, iShow É... Aí o assunto é deixar todos os fãs preocupados E aí eu de rei, né? Porque eu deixo todo mundo preocupado Como assim, mano? Esse aqui foi meio pesado, mano O maior rapaziada postou Eu e mais alguns FCs estamos de luto Devido a falta de vídeos Hoje faz exatamente um mês que o Victor iShow não posta vídeo Então resolvemos fazer isso Faça você também Mano, que isso A rapaziada ficou de luto, mano Sem maldade nenhuma É... Como o Victor está em pausa E não está postando vídeos O FC também vai entrar em pausa por um tempo Amo vocês até logo E o que me deixou mais triste até Foi isso, pessoal Uma foto minha de luto Parei, mano Parecia que eu estava morto, tio Gente, calma, calma Não é assim, pessoal Vamos com calma Que ponto chegamos Que isso, velho Meu Deus do Sandberg Victor, dá um sinal de vida A galera já está morrendo Já recebi mais de 50 DMs perguntando de você Ops Se você está trolando, revela, pelo amor de Deus O fandom está tudo surtado E eu estou começando a me preocupar Se você estiver trolando, eu espero que esteja Vai ter volta, hein O fandom vai se unir para te trollar Olha isso, mano Olha isso também A Lunardi Smile também estava brava Mas aí eu voltei Graças a Deus está todo mundo bem Estou bem de novo, ó Tem até, ó Projeto Lunardi Victor, eu estou muito feliz que você voltou Você não está entendendo Eu estou chorando demais A saudade já estava me matando Eu não estava aguentando mais Eu te amo mais que tudo nesse mundo, minha vida Ah, eu já disse que eu não tenho palavras para vocês Eu sempre falo porque eu fico indignado com vocês Vocês, mano, vocês não me abandonam Vocês são comigo nessa mesmo, tio Deixa eu ver onde é que eu ponho vocês aqui agora também Que eu tenho que ficar mudando o cenário para ficar bom E o vlog na árvore, rapaziada Vocês já viram já, família? Também nunca vi, não Mano, estou em cima de uma árvore real Resumindo Meu desaparecimento causou um certo furdúncio Fora o vídeo do vírus, o vídeo do vírus, mano Também fez bastante gente se preocupar Porque como eu disse, foi no dia que eu não conseguia responder ninguém Aí, mano, aí f*** tudo Aí deu merda mesmo E eu vou sair dessa árvore aqui que está cheia de formiga Mas enfim, está tudo esclarecido Estou vivo, estou vivaço Estou bem Então é nóis Toca aí, rapaziada Isso mesmo Eita nóis Quase quebrei a cana Muito obrigado por vocês estarem comigo de volta nessa Se você não é inscrito ainda, para de perder tempo, tio Ae, na moral, nós estamos quase chegando a 4 Não são 1, não são 2, não são 3, são 4 milhões A gente está muito perto E a moça passou ali fazendo sua caminhada e não entendeu nada Mas ae, moça, você já é inscrita no canal? Nem deu atenção, demorou Por isso que, mano, se ela não deu atenção, pelo menos você que não é inscrito no canal aí ainda Tio, na moral, pode se inscrever que você não vai se arrepender, demorou? Pode confiar, confia no pai, vem com nós E, mano, o vídeo de anteontem, que foi meu vídeo de volta, né Está com mais de 150 mil likes Vocês são bizarros, mano, que isso Se vocês quiserem deixar o like nesse aqui também é nóis Tamo junto, estou feliz, estou animado E, mano, eu nunca tinha nem visto esse lago cristalino aqui na minha cidade O bagulho é bonito mesmo Logo menos volto aqui para tirar umas fotos para o Insta Você vai ver se não Então por isso você tem que me seguir lá, me segue no Insta É isso, eu acho que eu vou, mano, eu vou ficando por aqui, hein Maior barrancão aqui, ó Se liga, eu vou logo descer Tio, olha esse cenário, mano Maior tumblerzão Como é que eu desço? Vou logo cair Eu vou cair Quase morri Tô bem, graças a Deus Tô bem, mas nada confirmado que a perna tá dando uma doidinha aqui, básica Mas é isso Mano, que vergonha o passo, né Eu sou... Eu não posso ver uma vergonha ali Pá Tô passando Mas eu tô maior feliz, mano Que esse cenário tá maior bonitão Não precisa mais de preocupação Só com o caminhão ali que tá prestes a explodir, né Com esse barulho todo Mas tô de volta Demorou? É isso, rapaziada Eu, Aisho, vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até mais E falou Amo vocês Obrigado por tudo Nós